Ó, muda isso que eu vou te falar, que você vai ter uma melhora imediata na tua vida. Uma vez uma psicóloga chamada doutora Langer, ela fez um experimento surreal. Ela pegou senhores de 75 anos, um grupo de senhores de 75 anos, e botou eles num experimento surreal de uma semana. O que ela fez? Falou assim, ó, vocês vão vivenciar esta semana, num retiro, como se tivessem 55 anos. Vai ouvindo. Aí botou, os caras falaram, só que o seguinte, vocês vão ter que se comportar como se tivessem. O cara começou a dizer que não estava aposentado, relembrou do trabalho dele. Diz, não, hoje eu vou trabalhar na empresa. E ele lembrava o trabalho dele com 55 anos. Eles fizeram mais, trouxeram roupas, né? Então, se liga, 20 anos pra trás, né? Eles tinham 75, iam vivenciar como se tivessem 55. Então ela distribuiu roupas da época de 20 anos atrás, revistas de 20 anos atrás. Então eles foram pra um retiro num lugar que eles vivenciaram como se tivessem 20 anos menos. E aí o que aconteceu na prática? Eles mediram desse senhor de 75 anos os principais elementos que com a velhice vão sendo afetados, vamos dizer assim. Força física, postura, percepção, melhora de curto prazo e raciocínio cognitivo. Basicamente esses cinco elementos, eles testaram naquele senhor de 75 anos e pum, vai embora. Agora você tem 55, vive a vida aí nesse retiro. Eles ficaram uma semana ali dentro daquele retiro. Eles tinham que interpretar como se tivessem 55 anos. E olha que louco o resultado disso. Quando terminou uma semana, eles mediram os mesmos elementos. E o que aconteceu? Você já deve estar raciocinando. A maioria teve melhora em todos os aspectos de medição. Eles se comportaram uma semana como se tivessem 55 anos. E a força física melhorou. Memória de curto prazo melhorou. Percepção, raciocínio cognitivo. Tudo que foi avaliado, a maioria teve melhora em todos os aspectos. Agora você vai pirar do que eu vou te falar. A visão deles, na média, melhorou 10%. Não, para, Genuai. Para. Sério? Que eles, por fingirem terem 20 anos a menos, melhoraram a visão? Sim, melhoraram a visão deles em 10%. E não parou aí o experimento não, tá? Eles pegaram a foto do antes e depois e pediram para avaliar a idade média do antes. Quando avaliaram a idade média do depois, tipo, quantos anos você acha que a pessoa tem? E é essa? O depois, na média, eles avaliaram que aquelas mesmas pessoas tinham 3 anos a menos com uma semana de retiro. E o que a gente aprende desse experimento? Se liga, se em uma semana, o que eles conectaram na mente deles. Cara, eu sou um cara de 55 anos. Melhorou visão. Melhorou força. Melhorou percepção. Memória de curto prazo. Capacidade cognitiva. Só por ter, entre aspas, acreditado naquilo. O que isso quer dizer? Talvez você já tenha visto o meu vídeo sobre o ciclo da realidade. Onde eu falo que o que eu vejo, eu crio. E o mundo que eu crio para mim, o meu sistema vai viver dentro dele. A pergunta que eu te faço é, no seu mundo, que mundos hoje você está criando que não te favorecem? Quando eu crio um mundo que não me favorece, Nossa, eu trabalho tão longe de casa. É tão difícil chegar no meu trabalho. Nossa, se eu tivesse essa condição. Nossa, se aquilo, se isso. Porque o oposto também é verdade. Se eu tenho 55 e começo a simular que eu tenho 75, eu vou me curvar mais. Eu vou falar mais devagar. Eu vou andar mais devagar. Eu vou me conectar com aquela realidade. Então você consegue mudar a sua realidade, segundo o experimento, para um lado ou para o outro. Então a minha pergunta para você agora é, aonde é que na tua vida você está criando realidades que ao invés de te fazer 20 anos mais novo, ao invés de te fazer você mais próspero, ao invés de fazer você com mais energia, com mais dinamismo, aonde você está criando na tua vida uma realidade que te prejudica, que vira uma interferência para você e não um recurso. Muitas pessoas fazem isso no casamento. Chegam em casa, ah, lá vou eu de novo, para aqueles problemas da casa. E aí quando você chega em casa, nós seres humanos temos que ser congruentes. Doutor Robert Cialdini fala muito disso. A gente tem que ser congruente com o que a gente fala. Então se eu chego em casa e digo que estou chegando nos problemas, o que meu cérebro vai registrar? Os problemas, porque eu tenho que ser congruente com aquilo. Mesma história, se o cara diz que tem 55 anos, eu tenho que se portar como um cara de 55 anos. Entende a lógica? Outras pessoas dizem que estão indo para o trabalho, que é o lugar horrível de se trabalhar. E aí você chega lá, você vai buscar os problemas e vai se comportar como tal. Qual é a boa notícia? Que o inverso também é verdade. Então meu desafio para você agora é escolhe a área da vida em que você vai começar a ver de forma diferente. Para você começar a ser uma pessoa diferente naquela área, fazer e ter coisas diferentes. Curtiu? Fez sentido? No mínimo curtiu o experimento da doutora Langer? Então dá a curtida aí no vídeo, aproveita, assina o canal e clica no sininho para receber as notificações. Um abraço para você, eu te vejo por aí ou no próximo vídeo. Tchau!